Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, tô fazendo essa entrada aqui depois que a gente já gravou o vídeo, tá? Porque hoje a gente foi fazer alguns passeios nas ilhas e decidimos em cima da hora fazer um vídeo pra vocês. Então eu não fiz a entrada lá na hora e tô fazendo aqui pra explicar pra vocês. A gente foi conhecer duas ilhas aqui de Salvador. A ilha dos Frades e a ilha de Itaparica. Eu acho que é isso. Gente, foi a coisa mais linda, mais linda. Eu, o Thiago e o Cauê adoramos. Agora estamos um bagaço, só cansaço. Já é de noite, já saímos jantar, já estamos aqui no flat, no apartamento, né? E vocês têm que conferir tudo esse vídeo. Gente, foi que experiência, que coisa mais linda, que água cristalina, que água quente. Então fica aí no vídeo até o final pra você conferir tudo. Deixa muito, muito like. Ajuda a compartilhar. Se você estiver gostando dos vídeos assim, nossos, do dia a dia, das viagens, comenta aí que a gente vai fazer mais vídeos pra vocês desse jeito, tá bom? Muita gente pede pra gente gravar mais nossos dia a dia, nossas viagens. Então essa viagem a gente decidiu gravar um pouquinho mais pra vocês. Então ajuda nós aí, deixa muito like, comenta aí se vocês gostam desse tipo de vídeo que a gente vai trazer mais aqui pra vocês, tá bom? Então um beijão e confere aí o vídeo completo. Estamos vindo embarcar agora, né Cauê? Vamos ir pra Ilha dos Frados e Itaparica. Tem morango, eu vou querer morango. Aí galera, já estamos aqui dentro do barco. Thiago, deixa eu só corrigir uma coisa. No outro vídeo a gente falou que ali era onde ficava o escravo. Hoje o Uber falou pra nós que ali era um forte, né? Era um forte. Gente, olha Thiago, que lindo ele é tudo daqui de pertinho. Top, hein? Legal, né? Caísinho, ele tava falando que aqui muitas dessas coisas assim tem muitas passagens subterrâneas. Verdade, verdade mesmo. Muitas passagens que sobem pra outros lados. Aquela igreja que você fez o historic, você falou que era bonita, ele falou que tem um monte de passagens subterrâneas. Ele disse que é meio sigiloso, mas tem muitas passagens que vai pra vários lugares. Gente, olha que legal o barco que a gente tá. É muita gente embarcando. Olha que legal. Olha que legal. E a gente vai fazer dois passeios, né? Olha que água coisa mais linda, Thiago. A Bahia é bonita, hein? Nossa. A Bahia é linda. Chegando lá na primeira parada, a gente mostra pra vocês como vai ser. É isso aí? É isso aí. Acabamos de chegar aqui na Ilha dos Frates, né, Thiago? Bonito, parece ser bonito. Olha isso, gente. Olha que coisa mais linda. Que marzão bonito. Pra onde a gente vai? Primeiro vamos dar uma olhada aqui e depois a gente vai pro mar, né? Aqui vai sair na igreja, pelo menos. Na igreja, né? Então, gente, chegando aqui, é essa bici que vocês têm. Isso aí. Isso aí é só 114... Integral? Integral. Bora, vamos conhecer. O Cauê não vê a hora de entrar na água. Já, já a gente vai, tá, Cauê? Vamos subir aqui, ó. Chegando lá, eu mostro tudo pra vocês. Aqui é o casarão das artes. É? Então vamos entrar ali pra ver. Chegamos na igreja. Meu Deus, cansei. Olha isso. Ei, Tiago. Cansou? Meu Deus do céu. Tiago do céu, olha a vista. Os pecados, ficou tudo mais caro. Você pagou todos os pecados? Gente, vamos ir pra descer. Ir pra descer. Pra descer é mais tranquilo. Pra descer é todo santo, a gente vai ter que escorrer agora. Olha que lugar lindo. Olha essa pracinha, amor. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Gente, olha essa vista. Tiago, que coisa mais linda. Tô louca. Olha isso, gente. Que lugar lindo. É. Bahia tem suas belezas, hein? Olha isso. É lindo, 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 lindo. E aqui a gente vai ficar só duas horas e depois a gente vai partir pra outra praia, hein? Três horas e doze minutos. É, né? Uma hora e doze a gente só sai daqui. E a igrejinha a gente subiu até aqui e tá fechada. Olha lá. Tá pronta? Tá linda aqui. Pessoal, agora eu vou chegar aqui na água pra vocês, pra mostrar pra vocês como que a água daqui eu não vi ainda. Como que é a água aqui da ilha. Tiago tá sentado ali nos guarda-sol passando protetor e vocês vão passar aí. Vamos ver. Gente, e pensa em um calor, em um sol de rachar. Meu Deus do céu. Gente, parece ser transparente. Que coisa mais linda. Não sei se o vento tá atrapalhando. Olha, gente, que linda. É quente. Gente, é super quente. Olha aqui, olha o teixinho. Que coisa linda. Meu Deus, até vou dar de molhar o celular pra tirar foto debaixo da água. Mas não tem coragem. Olha isso. Gente, olha. O Cauê vai amar aqui. O Tiago vai amar mais ainda, porque o Tiago não gosta de água gelada e é super quente. Olha que coisa linda. Ilha dos Frades. Maravilhoso, gente. Galera, agora a gente vai pegar outro barquinho pra poder chegar na ilha, porque o barco que nós estamos não chega até lá, né, Daí? A gente tava lá na Ilha dos Frades, entramos nesse barco grande e agora vamos pegar aquele barquinho pequeno pra chegar na outra ilha. Porque esse barco grande não chega até lá na Ilha dos Frades, né, Maravilhoso? Hoje tá uma aventura, hein? Tá, e dá uma loucura. O Cauê dos Frades, né? Vem isso aí. Aqui. Vamos pegar aquele barquinho agora. Pegamos aqui num restaurante muito gostoso. Nem olhando o mar, né, amor? Descemos ali, mas já vinha num direto fazendo. Nossa, mas a água lá tá quentinha. O que você pegou de café? Ah, eu peguei pouca coisa aqui, ó. Você pegou alguma coisa baiana? Você pegou isso aí? Eu peguei, acho que é moqueca, não sei. Pegou? Olha o Cauêzinho. Eu peguei, acho que isso aqui é moqueca de peixe. Nossa, Maravilha. O molhinho de acaré é jé e um... Eu não sei, eu esqueci o nome disso daqui, ó. Que é daqui também. O Cauê pegou só arroz, feijão e estrogonofe, né, filha? É. E olha esse restaurante, gente. Que delícia, é na areia, ó. E o mar tá bem ali, ó. Já, já a gente vai lá e eu mostro pra vocês. Que lindo esse restaurante. Tem uma piscina, tem uns lugares ali, uns... Tipo uns... Bangalô, que fala, né? É linda esse restaurante. E literalmente, é na areia. Deixa eu ver onde que tá o Thiago. Muito lindo aqui. Daqui a pouco eu vou lá no mar pra mostrar pra vocês. Como que é a água daqui. Pessoal, já almoçamos aqui em Itaparica. E agora a gente vai aproveitar esse mar, né, Thiago? É isso aí. O lugar é lindo. A gente desceu do barco e teve que descer pela água, né, amor? Sim. Água quente. A gente tava achando que lá na Ilha dos Frados já tava quente a água. Não. Aqui é muito mais quente, gente. O restaurante é lindo, né, Thiago? Eu nunca vi um restaurante na praia tão lindo. Esse negócio de ficar com o pé na areia no restaurante é maravilhoso. E agora a gente vai mostrar pra vocês como é a água aqui de Itaparica, Salvador. Vem. E é super quentinho. Olha isso, Thiago. É muito transparente. Vamos prover o pé, né? Eu acho que chega a ser mais claro do que a Ilha dos Frades, lá onde a gente tava. Foi onde foi a primeira parada. Pessoal, desculpa o áudio aí, porque tá ventando muito. Não, não. Então a gente veio daqueles barcos grandes lá. Só que eles não chegam até aqui na ilha. Então esses aqui buscou a gente lá. E a gente veio até aqui, ó. É lindo, gente. Muito lindo. Agora a gente vai curtir um pouco essa maravilha. Meu Deus, que canseira. Olha a minha situação. Olha esse cabelo andando de barco. Gente, acabamos de chegar aqui no flat que a gente tá. E eu queria mostrar pra vocês esse local, né, Thiago? A gente veio. Quem segue a gente lá no Instagram sabe o que a gente passou. A gente trocou, né, amor? A gente tava num hotel e a gente acabou resolvendo pegar esse flat. A gente acabou de chegar no passeio. Mas a gente vai subir um pouquinho lá na piscina com o Cauê. Mas antes eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. A gente pegou esse lugar aqui. É tipo um estúdio, né, amor? Aqui tem um espelho, um móvel. Aqui tem a geladeira. Aqui tem pia, fogão, micro-ondas, televisão, uma mesinha, um sofá-cama, a cama e um banheirinho aqui, ó. É bem legal, gente, esse local aqui, ó. E agora a gente vai subir um pouquinho lá na piscina pra depois já descer, tomar um banho e sair e comer ainda. Mas o passeio hoje foi? Show. Muito top, Cauê. Aqui, Lucio. É. Então bora lá pra piscina, hein? Então é desse jeito que eu e o Cauê vai terminar o nosso dia. O Thiago não quer entrar, né, Thiago? Ah, eu não quero não. Vai, Thiago e o Cauê. Entramos na piscina. Tá gostosa, tá quentinha. Vamos... Vamos lá. 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 Obrigado.